olá menininhos e menininhos tudo bem com vocês aqui que fala eu aqui que vocês e hoje pessoal eu vou inaugurar a minha pizzaria nova que eu fiz mas eu não gostei do vídeo agora minha pizzaria vamos lá então quando entrar vocês vão ver a gente já comecei morrendo vou fazer o código aqui ver se funciona a gente não tem um monte de coisa com essa pizza ali eu gastei tudo meu dinheirinho tá voltou a 26 coisa de sereia lâmpada banco de sereia geladeira de sereia eu quero comprar alguma coisa muito caro então quando eu achar eu volto com vocês a gente eu não achar mas vou voltar a ser bebê por pra pode dormir porque eu vou pôr de páscoa e vou pôr bebê porque eu ganho coisas né eu ganho coisas e ser o bom então vamos convidá-lo aqui para minha festa vamos lá ah eu não quero ser bebê olha gente aqui animação vai ser super herói eu vou pôr máscara no meu personagem quando eu quiser eu volto com você gente fala para mim tô gravando olha aqui gente gente voltei agora eu vou convidar eu eu vou ser adulto agora para pegar o páscoa e aí não é então então quando eu chamar gente vai fazer uma coisa eu tô gravando filho vamos acampar O que é isso? e vamos pegar o quê filho desculpa filha filha vamos justa filha filho você me dá um carro eu dou uma moto a gente tá pedindo para ele mas não sei ele não sim olha Não posso É o meu primo que me deu Estou aqui Meu filho Olha o meu filho aí Meu filho saiu do jogo Ele está no bairro Ele voltou no bairro Lá, lá, lá Não sou, Roca Eu fiz o boneco Carro Carro Vamos lá. Vamos lá. Cadê? 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 Eu vou pra minha casa fazer uma festa. Amor, chiclete, comigo não pode? Eu vou... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.